A CIDADE NO BRASIL O Programa da Família Brasileira Este programa está dando o que falar Programa Eliane Camargo está no ar Este programa está dando o que falar Programa Eliane Camargo está no ar Mulheres paga nota mil Sem interesse nenhum Oi pessoal, que gostoso saber que você está com a TV ligada Vai começar mais um encontro com a música sertaneja Mais um encontro de amigos, cantores, artistas de todo o Brasil Que passam por aqui É muito bacana saber que você está com a TV ligada Que você vai assistir a gente Anotar os recadinhos Obrigada, tá? Faz companhia para mim que eu faço companhia para vocês E juntos a gente vai tocar este programa Com muita música e alegria Eu começo cantando uma música bem antiga Que gravei há muito tempo atrás É muito bacana Com este negócio de WhatsApp A gente revê amigos de infância Amigos que fizeram faculdade com você A gente se encontra hoje Neste mundo virtual E esta música mais do que nunca está atual E ela se chama Minha Amiga Olha, estou contente de te ver de novo Nossa, como você mudou Ares de madame de pessoa séria, sei lá Eu nem sei bem como explicar Você se lembra nós duas amigas Gostos iguais Mil loucuras A vida era demais As amigas que tenho não se comparam a você Acho que nunca vou poder te esquecer Como você vê, eu continuo a mesma Procurando os meus ideais Eu hoje penso assim Amanhã posso mudar Sei lá, a saudade faz recordar Você se lembra nós duas amigas Você se lembra nós duas amigas Gostos iguais Mil loucuras A vida era demais As amigas que tenho não se comparam a você Acho que nunca vou poder te esquecer Como você vê, eu continuo a mesma Como você vê, eu continuo a mesma Procurando os meus ideais Eu hoje penso assim Amanhã posso mudar Sei lá, a saudade faz recordar Você se lembra nós duas amigas Gostos iguais Mil loucuras A vida era demais As amigas que tenho não se comparam a você Acho que nunca vou poder te esquecer Você se lembra nós duas amigas Gostos iguais Mil loucuras A vida era demais As amigas que tenho não se comparam a você Acho que nunca vou poder te esquecer Acho que nunca vou poder te esquecer Acho que nunca vou poder te esquecer Agora vamos curtir as músicas de Marcelo Rei e Carlão Eu tenho uma mulher que é meu braço direito Que quase não se encontra uma mulher assim Bonita e carinhosa, tem muito respeito Que veio neste mundo pra cuidar de mim Quem é neste mundo que não tem defeito Ela tem os dela e eu tenho os meus Mas quando existe amor a gente dá um jeito E tudo se consegue com a graça de Deus Mas quando existe amor a gente dá um jeito E tudo se consegue com a graça de Deus Ai mulher, de cabeça quente ou de cabeça fria Por você eu mato um leão por dia Removo montanhas se preciso for Ai mulher, hoje a nossa história já virou família Pois é mãe correta pra filhos e filhas E fez de um homem triste um feliz cantor Eu tenho uma mulher que é meu braço direito Que quase não se encontra uma mulher assim Bonita e carinhosa, tem muito respeito Que veio neste mundo pra cuidar de mim Quem é neste mundo que não tem defeito Ela tem os dela e eu tenho os meus Mas quando existe amor a gente dá um jeito E tudo se consegue com a graça de Deus E tudo se consegue com a graça de Deus Ai mulher, de cabeça quente ou de cabeça fria Por você eu mato um leão por dia Removo montanhas se preciso for Ai mulher, hoje a nossa história já virou família Pois é mãe correta pra filhos e filhas E fez de um homem triste um feliz cantor Marcelo Rei e Carlão Ah, moda boa demais Tudo bem, Liane? Tudo bem, saudade Quanto tempo, hein? Que saudade de estar aqui no teu programa Quanto tempo faz? 2015 foi a última vez que nós nos apresentamos Era outra formação Sim, sim E agora eu quero apresentar o meu parceiro Meu irmão de arte Que é o Carlão Ficou boa a dupla Estou muito feliz, Liane De vir te conhecer pessoalmente Já te conhecia mais de 23 anos por aí TV, né? Pela TV, né? Mas é reconhecer que você é mais simpática Ainda do que aquilo que aparece na TV Ah, meu Deus Ia cantar só uma, agradou o apresentador Vai cantar mais, muito mais Eu posso mandar um abraço? Deve, deve Mandar um abraço pra Cascavel Que é o nosso empresário Oeste do Paraná Construtora Mazuti Construtora Mazuti Que faz as melhores obras de Cascavel Tá bom? E Passo Fundo, a pousada Aconchego E a Centro de Condutores Janaína Centro de Formação de Condutores Janaína Em Passo Fundo Isso, isso Então canta mais um sucesso É com vocês Essa aqui Do Peão Carreiro Nós regravamos Ah, adoro Você é meu doce Vinho É meu cajuzinho É meu coquetel É a flor que me dá perfume É o meu ciúme É meu doce mel Nosso caso é uma loucura Se alguém censura Eu me sinto mal Meu amor Se eu lhe perder Nunca mais vou ter Outro amor igual Foi você quem fez me apaixonar assim Abriu meu peito Entrou dentro de mim Meu coração dei pra você morar Foi o seu carinho Que me conquistou A cada instante que você me amou Se estou sonhando Não quero acordar Você é meu ponto fraco Minha viola em caco Posso até jurar Eu pego um leão pelo rabo Pego um touro bravo Se você mandar Nas grades do seu coração A lei da paixão Mandou me prender Ao seu lado sou um homem forte Agradeço a sorte Por amar você Foi você quem fez me apaixonar assim Abriu meu peito Entrou dentro de mim Meu coração dei pra você morar Foi o seu carinho Que me conquistou A cada instante que você me amou Se estou sonhando Não quero acordar Foi você quem fez me apaixonar Foi você quem fez me apaixonar assim Abriu meu peito Entrou dentro de mim Meu coração dei pra você morar Foi o seu carinho Que me conquistou A cada instante que você me amou Se estou sonhando Não quero acordar Marcelo Rei Carlão Nossa, que acertada Eu fui amiga pessoal do Pião Carreiro Em Londrina, norte do Paraná E eu ficava pensando Meu Deus, quando alguém vai regravar Cajuzinho? E nós gravamos Que sorte Gravamos no ritmo de bailão ainda Nossa No ritmo de Oktoberfest Ficou muito boa A gente quer agradecer A esposa do Carlão Que é a nossa empresária Que está junto conosco Que é a Marli Obrigada A Mathele Que vai cantar daqui a pouco Espera aí Vocês estão com pressa? Não Por que vocês estão saindo? Se eu nem mandei Esse programa é meu Eu que mando entrar E mando sair Fica aqui Você estava indo embora Fica aqui Ó Eu vou dar um recadinho Vocês fica aqui Que eu bordo já Para não eprosear mais Então tá bom Pô, vocês demoram para vir me ver Espera aí Mas agora nós vamos vir mais seguido Vou dar um recadinho Bordo já Oi pessoal Agora eu quero falar com vocês Que ainda não conhecem Os benefícios do ômega 3 E com o senhor A senhora Que já fazem uso Dessa suplementação alimentar Conheça agora Ômega Premium O mais completo do mercado Porque além de ômega 3 Ele traz na sua fórmula Óleo de chia Óleo de cártamo Óleo de coco Óleo de linhaça E vitamina E Tudo em um único produto Esse aqui Um produto completo Para toda a sua família Com matéria-prima de qualidade E feita com mais alta tecnologia Sempre pensando na sua saúde E no seu bem estar Anote o telefone Para você receber aí na sua casa Sem pagar frete 0800-887-0453 Ou 11-2473-3982 Ômegas Premium Vai te dar mais vigor e energia Os médicos recomendam Três coisas Atividade física Alimentação balanceada E a suplementação com ômega E já que o nosso corpo E já que o nosso corpo não produz É bem mais barato Você ingerir essas cápsulas São tantos benefícios Que não daria para explicar Tudo aqui para vocês Gente Liga lá para vocês terem mais informações 0800-887-0453 Ligação gratuita Ou 2473-3982 E pode ser a cobrar De segunda a sexta-feira Das oito da manhã Até as oito da noite E a promoção Para quem ligar é simples Você vai receber um produto Completo e de qualidade Por um preço incrível A vista tem desconto Pode parcelar no cartão De crédito Se você não tem cartão Você pode comprar no boleto Com prazo Então não perca mais tempo Faça seu pedido Porque se você procura Mais qualidade de vida e saúde Você encontrou Ômegas Premium Anotou? Se cuida com o Adcom Com o mais completo Suplemento alimentar Do mercado Ômegas Premium Bom, agora vamos Faz-me rir Vamos faturar Vocês já estão com ônibus Banda tudo Vão vender o show da dupla Para contratar vocês É isso aí Nós estamos em Passo Fundo Eliane Nosso escritório E é o 54 DDD de Passo Fundo Tá bom? Tá 99-622-22-24 99-622-22-24 É o 54 O DDD Contrata o Carlão Marcelo Rei Carlão Em nossa banda E esse show é bem animado É o bailão do Marcelo Rei Carlão E pra conseguir as músicas? Pra tocar? Nós temos aí Em todas as plataformas musicais Já nossas músicas Pra baixar Pra baixar? Pra baixar Os CDs tem aí Faz 15 dias Mas nós já botamos Em Facebook E o WhatsApp Tudo que é lugar Tudo que é lugar Ótimo Bom, agora o Carlão O Carlão vai apresentar a filha dele Além de música Ele sabe fazer fi É bom Porque você já fez fi? Você já fez fi? Eu estou esperando ainda A mulher certa Não ainda não fi Não apareceu? Não ainda não apareceu Ah, você não está procurando direito Está sobrando muita mulher Ah, na boa Bom, mas seja como for Bom, mas seja como for O teu parceiro Faz fi E fez uma fia Uma moça linda Que canta isso Ela participou do CD de vocês Mas ela não lançou o CD dela ainda É isso? Ainda não Ela participa conosco Inclusive ela faz um show De participação no nosso show A Mathelli Minha querida filha Ela canta três músicas No nosso CD Que bom Então vamos curtir? Aplausos para a Mathelli Eu sei o motivo Que tudo acabou A distância envenenou O nosso amor Nós não se via mais Desconfiança demais O coração que sofre essa dor Coração Doeu Quando te encontrei Beijando outra pessoa Eu aqui morrendo De saudade à toa Não vou mais Pensar em ti Tanto faz Se eu te perdi Bem melhor Melhor assim Não ia ser feliz Tanto faz Se eu te perdi Bem melhor Melhor assim Não ia ser feliz Coração doeu Coração doeu Eu sei o motivo Que tudo acabou A distância envenenou A distância envenenou O nosso amor Nós não se via mais Desconfiança demais É o coração que sofre Coração doeu Coração doeu Coração doeu Ele era assim, não ia ser feliz Coração doeu Beijando outra pessoa Eu aqui morrendo de saudade à toa Coração doeu Quando te encontrei Beijando outra pessoa Eu aqui morrendo de saudade à toa Machelli! Menina! Essa letra é sua? É minha e de um compositor que o pai contratou. Qual o nome dele? Volmar Santos Goldin. Gente, ela está tímida. Eu acho que é o primeiro programa de TV? Sim, é o primeiro que se Deus quiser vai ser vários. Porque já é muito experiente. Ela já tem 13 anos. Ela já tem tudo isso de idade. Fala no microfone. Nunca cantou num programa de TV na vida. Caramba! E está cantando num programa nacional aqui, Liane? Matiele, que vozeirão é esse? Muito obrigada. Tudo aquilo que o pai não conseguiu fazer quando era novo, a Matiele está fazendo desde pequenininha. É mesmo, mas não vai ser namoradeira que nem ele foi. Não. Né? Ô, Matiele, poxa, que bacana. Você é de Passo Fundo. É gaúcha, nasceu lá? Sim, sou gaúcha de Passo Fundo. Olha que bonitinho o sotaque dela. Caramba, você gosta de cantar vaneirão também, essas coisas? Bugio, vaneira, tudo você canta? Canto bastante música gaúcha, bugio, vaneira, bastante. Olha, o show está bom mesmo, então, hein? E é o mesmo telefone para contratar o C deles? Tem. Tem o número para contato, é 9968-9902. E o DDD, 50 e...? 54. 54. Nossa, ela me lembra a minha sobrinha. Essa faixa de 13 anos, elas são muito tímidas, muito tímidas. Mas amei te conhecer, tá? Obrigada, igualmente. Uma salva de palmas para eles todos, então, gente. Obrigada e voltem sempre, tá bom? Ó, vou dar um recadinho rápido e volto já. Ô, comadre, ô, compadre, olha só que legal. Eu e Teixeira estamos aqui para dar aquela dica de beleza, de saúde, falar desse produto que é conhecido como ouro marroquino, um dos produtos mais disputados do planeta, né? Que interessante. É, na verdade, o ouro marroquino, ele é produzido lá no nordeste do Marrocos. Só lá. Só lá que produz. E ele é considerado um bem da humanidade. Por quê? Porque ele ajeita a saúde, ele emagrece as pessoas, e ele cura um monte de doenças, inclusive doenças mesmo crônicas. Caramba, óleo de argã. Então, é por isso, ele é considerado tão importante para a saúde. E hoje, a gente tem o ouro marroquino em cápsulas. É lançamento. Que não existia até alguns meses atrás. Só no shampoo, né, comadre, que a gente ficava com o cabelo bonito, com a pele bonita. Agora, imagina, a beleza vindo de dentro para fora. Só aqui, ligando para nós, né? Exatamente. 0800-887-0453, ou 24733982. É só aqui que você vai encontrar o óleo de argã, que é essa preciosidade que vai fazer diferença na sua vida, com certeza. Exatamente. Muda tudo, a começar pelo aparelho digestivo, vai melhorar os rins, vai melhorar principalmente o fígado, e a assimilação dos alimentos vai ser uma beleza. Por isso que emagrece, comadre. Não é papo, não. Olha, eu estou amando, estou usando, e eu tenho certeza que vocês, tanto o senhor quanto a senhora, vão, quando começarem o tratamento, vão falar, mas não é que a comadre Eliane te arrasou, Zô? É. Então, bora ligar. 0800-887-0453, ou 24733982, para você receber, sem pagar frete, em qualquer cantinho do Brasil, o óleo de argã na sua casa. Obrigada, Teixeira. Obrigado, El. Agora vamos receber esse grande artista, essa pessoa que a gente gosta tanto. É uma atração internacional, a gente ama. E ele vai fazer ao vivo, porque quem sabe faz ao vivo. Aplausos para o Tony Angeli! 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 E a decisão indiscutível, mas sim, o só, sei. Almeno resta aqui, por esta sera Mas não que não me provo, estou segura? Pode dar-se já me senta, é troco só Porque conheço o sorriso de quem já decidiu O sorriso que uma vez, me aberto o paradiso Se diz que, por cada homem, tem um outro comete E ao costo meu, você vai encontrar algum outro Igual eu não acredito, mas esta vez, abaste os olhos e dici Noi resteremo sempre buoni amici Mas quali buoni amici e maledetti E un amico lo perdono, mentre a te ti amo Può sembrarti anche banal, com instinto natural Ma c'è una cosa che io non ti ho detto mai I miei problemi senza te si chiaman guai Ed é per questo che mi fedi fare il duro In mezzo al mundo, per sentirmi più sicuro E se davvero non vuoi dirmi che ho sbagliato Ricordo a volte un uomo, e anche perdonato E invece tu, tu non mi lasci più d'uscita E te ne vai, con la mia storia fra le dita Sai, penso che mi sembra un'ascuta Se vuoi andare e vai Tanto bene, non ti devi preoccupar Me lascia proca a fare Stasera scriverò una canzone Per soffocare dentro un'esplosione Senza pensare troppo alle parole Po' parole che le dica, che gli ho già deciso Quelle cose che la vita, mi ha aperto il paradiso Ma c'è una cosa che io non ti ho detto mai I miei problemi senza te si chiaman guai Ed é per questo che mi fedi fare il duro In mezzo al mondo, per sentirmi più sicuro E se davvero non vuoi dirmi che ho sbagliato Ricorda a volte un uomo, e anche perdonato Invece tu, tu non mi lasci via d'uscita E te ne vai, con la mia storia fra le dita Lá, 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 Ani Angeli! Nossa, agora fiquei em dúvida. Essa música é italiana ou é português? Se é italiano, é português? É. Essa música. Não, essa música é italiana. Da Ana Carolina é uma versão? É, a Ana Carolina fez a versão que fez um sucesso estrondoso. Sim, eu achava que era uma música do Brasil. Não, 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 não. Não era brasileira, não. Essa música é italiana. Tô bege. Essa agora que eu vou cantar agora, não sei qual é? Não, aqui é tudo surpresa. A gente, a gente, essa está no DVD. Essa está no DVD. Bora cantar. Aliás, o DVD está, ó, nota 10. Vamos passar todos os contatos pra vocês comprarem o DVD dele que tá lindo de viver. Aplausos, gente, pro Tony Angeli! Yeah! Penso que um sonho cozinha um pra virar. A gente, alle carrega que eu estive. O ver, aliás, o Please olhar. A gente, a gente, no Hunco. 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 Oh, 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 oh. Volare, oh, 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 cantare, oh, 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 nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Ma tutti i sogni dell'alba svaniscono perché, quando tramonta la luna li porta con sé. E io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come il cielo tra punto di stelle. Volare, oh, 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 cantare, oh, 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 nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo, felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Volare, oh, 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 nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Nel blu dipinto di blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Felice di stare lassù. Oh, 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 oh. Oh! Uh, Tony Angeli! Uh! Tony, vamos falar um pouquinho desse DVD. Vamos. O cumpade é o cumpade que quer comprar ele. Só faltou você aquele dia, hein? Nossa. Mas não adianta, gente. cantoras e cantores que tem muito serviço é difícil convidar é que nem casamento casamento na família estava ocupado naquele dia vai casar tal dia não posso, já tem um show nós sempre temos que fazer as farras segunda, terça, quarta e quinta e olha lá porque sexta e sábado e domingo também meu gênero não tanto mas o teu é segunda, terça, quarta quinta, sexta, sábado, domingo mas olha Tony graças a Deus o que eu mais senti nos últimos anos foi não ter comparecido nesse DVD tão lindo meu Deus eu sou um cara chato, exigente pra caramba eu fiz o melhor que a gente podia fazer nós pegamos os melhores músicos de São Paulo do Brasil, se pode dizer o diretor fantástico foi perfeito, lindo tanto de imagem quanto de som foi tudo de primeira linha tá lindo você é merecedor de presente ah, obrigado esse licopeno menos 40 plus é pra você e pros homens do Brasil pra evitar o inchaço da próstata isso é muito importante e não se envergonhe de tomar isso aqui e falar pros amigos é, porque é prevenção gente, é prevenção exatamente e esse aqui é pra dona Mirtes pra minha mulher que é o Regê 500 sim que ela é muito braba a mulher dele é braba é pra acalmar é pra acalmar a Mirtes é uma pessoa maravilhosa ela é meio explosiva ela é exigente pra caramba ela é italiana também? ela é filha de italiana se fosse italiana italiana não seria tão brava porque filho de italiano que é mais bravo é mesmo? sabe daqueles italianos de 1800 e pouco? ai meu Deus do céu Benedito ó, fica aí que eu vou dar um recadinho do licopeno perfeito fica à vontade eu volto já tá pra não cantar mais peraí vamos que vamos que essa festa não pode parar bom demais, né gente? deixa eu aproveitar e dar um toque pra vocês que durante a gravação vocês anotam os telefones que a gente passa aqui dos produtos que a gente vende a gente fica muito feliz de saber que os telefones congestionam quando vocês querem o licopeno menos 40 plus que é a prevenção pro inchaço da próstata também o REG500 ou óleo de argã então eu quero falar pra vocês o seguinte que você não precisa se desesperar se não conseguir falar agora porque realmente todo mundo tenta ligar o Brasil inteiro e as vezes não consegue você pode ligar de segunda a sexta-feira das oito da manhã até as oito da noite a ligação é gratuita é 0800 887 0453 ou você pode ligar no telefone fixo pode ligar cobrar também que é 11 2473 3982 pra você receber aí na sua casa sem pagar frete esses produtos maravilhosos que são sucesso de vendas e lançamento no Brasil só vão encontrar nesses telefones tá bom? obrigada eita momento bom hein gente falar com a família brasileira eu e Teixeira estamos aqui nós vamos mostrar pra vocês os benefícios do licopeno menos 40 plus e também do REG500 pra vocês agora é isso aí Eliane é um prazer falar com os amigos esse universo masculino imenso que tem no Brasil e o homem brasileiro ele não gosta muito de fazer prevenção ao contrário do que as mulheres fazem os homens brasileiros eles não tem esse cuidado as mulheres elas levam as filhas no ginecologista elas cedinho aprendem como se curar como se tratar e como evitar as doenças nós precisamos começar tomando o licopeno MEI 40 plus esse é o nome do produto esse produto faz um monte de coisas boas a começar pela desinchar a sua próstata e fazer você voltar a produzir testosterona que é o outro problema que acontece quando a próstata está incha você tem uma queda do desejo sexual ai 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 é e não pensa que não vai acontecer com você não que aqui na América Latina esperando os 40 os homens já começam a ter problema na verdade nós temos no Brasil ao redor de 20 milhões as estimativas 20 milhões de homens com a hiperplasia benigna prostática instalada caramba gente então olha aí vamos começar a tomar vamos prevenir o inchaço da próstata está ligando para 0800 887 0453 e receber aí o licopeno menos 40 plus sem contar que esse aqui é sensacional é duro falar de dois produtos bom né ah meu Deus eu não sei qual é o melhor na verdade cada um para cada um comadre esse vai para a senhora esse é para uma mulher mas o homem pode tomar também o Regê 500 se ele tem hemorroidas por exemplo vai sumir com a hemorroidas Regê 500 tem cálcio tem magnésio enfim é um tratamento completo né poxa que bacana então é só você ligar para 0800 887 0453 e você vai receber o o licopeno menos 40 plus e também o Regê sem pagar frete é se cuidar gente para que esperar o problema chegar não é verdade? exatamente obrigada Teixeira vamos que vamos vamos que vamos cantar mais uma música linda com o meu amigo Tony Angeli você está morando onde? estou morando em Itapira uma cidade tranquila sossegada poucos habitantes interior cuido das minhas galinhas na chácara ai que coisa uma fantasia agora que chega janeiro meado de fevereiro até carnaval a gente está praticamente de férias verdade certo então eu fico lá direto não dei nenhum trato nos meus cabelos vocês desculpem se está um pouquinho comprido aqui mas está tudo perfeito você está de férias eu estou de férias é férias forçadas desde que comecei a minha carreira janeiro e fevereiro e meado de março é férias e ai aparece uma comadre que nem eu que liga para Mirtz aquela mulher brava que nós falávamos que nada é um prazer estar aqui você sabe vai trabalhar acabou acabou quem manda na sua casa é você mesmo vocês são meus amigos e os amigos nunca devem se falar não é verdade é verdade vamos cantar só em caso de emergência é verdade aplausos para o Tony Angeli obrigado não é um prazer não é um prazer Porque eu sei que ormai não me pertence Olhando nos meus olhos Zingar Vê-lo de cabelo Sua Dimmi se cambia Parte do teu amor Debi dito o oposto Tocca a te Mas se é escrito que La perderão Como neve ao sol Se sogrerá L'amor Prendi esta mão Zingar Mas se é escrito que Não perderá como a neve e o sol se scioglierá um amor Prendi esta mão e zingará Dime que destino aprirá Dime que me ama e dame a esperança Só cuesto contar Ormai per me Tony Angeli! Tony, você nasceu na Itália, obviamente, mas você vai com frequência? Qual é a frequência para visitar a família, parente, amigos? Aparentemente eu tenho alguns primos e alguns sobrinhos lá Mas eu gostaria de ir duas vezes por ano Mas não dá, não tem condições Infelizmente, a nossa provisão É imprevisível Quando a gente vai, gasta e não ganha Entendi Esse que é o problema É verdade Então se a gente ficar Eu gostaria, por exemplo Quando eu vou, eu fico no mínimo 30 dias É, senão vale a pena Porque para conhecer a Itália direitinho Porque eu sou italiano Nasci na Itália Me criei na Itália Saí de lá com 15 anos de idade Mas naquela época a gente não conhecia muito Tudo mudou Tudo mudou também Entendeu? Então depois de muitos anos quando eu voltei Aí que eu descobri como a minha terra é linda Linda Você já foi lá? Não, tenho muita vontade Ó, para com isso, pô Eu sou assim, pezinho na África e pezinho na Itália Mas você tem cara de italiana, pô Mas é que eu tô dependente Tô com o pezinho na África e o outro pezinho na Itália É verdade É mesmo Verdade Então você tem que conhecer as suas origens A minha mãe se conheceu, é loira, do olho azul, pô É verdade Conheceu É verdade Aí casou com o negão, deu nisso Exato É a mistura que é boa Mas vá, 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 que bonito Vamos vender seu show então Para você ir mais que duas vezes por ano para a Itália Para contratar Tony Angelo o ano todo Liga para onde? Dezenove Nove 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 Dois nove Zero um Zero um Fácil Ah, esse telefone é bárbaro É, nove Certo? Nove dois Dois nove Zero um Zero um Código dezenove Fala direto comigo Ah, e é fácil de negociar É fácil de negociar Eu sou tonto Eu sou tonto Ai, eu nunca vendi show muito Aí o cara fala Quanto que eu tenho cachê? É tanto meu cachê Ah, mas sabe como é que é? Não sei o que lá Não tem problema Eu quero cantar Vou também Querido, manda um beijo para a Mirtes, tá? Pede desculpa das brincadeiras Imagina, ela é fantástica Beijo para vocês todos Mirti Eita, coisa boa Volte sempre com parte Ela gosta que eu fale italiano Porque quando a próxima vez que a gente voltar Ela quer falar italiano Eu te voglio bene Mirti Eu te amo Tchau Mas não vai falar isso para os italianos Pelo amor de Deus Tchau, linda Tchau, vinda Vou dar um recadinho Dá um beijo Eu volto já Atenção você que é cantor É dupla sertaneja Tá com o CD gravado Quer cantar na TV? Participe do nosso programa Mais de 20 anos no ar É fácil É só você fazer contato Pelo nosso WhatsApp 119-9962-7549 Faça sucesso Brilhe para o Brasil Aqui no programa Eliane Camargo Vem cantar aqui Um beijo Para quem vive lá no mato Nós É mesmo qual é que é Agora vou para um dedinho de prosa Uma entrevista bacana Com o inventor João Batista Maceda Conhecido como Jota Cápsula Que inventou Três equipamentos de segurança Que vão revolucionar a aviação mundial Ele é brasileiro Concedeu uma entrevista bacana E vocês vão ficar por dentro disso tudo agora Pessoal, não fala de outra coisa, né? A gente já lançou no programa Você vai curtir Roda o VT Sejam bem-vindos ao Legas do Jota Cápsula Senhor Estriculante, este Legas possui os três acessórios de segurança Primeiro acessório A cápsula blindada cockpit Que é mais resistente que o aço Observamos também o cilindro de oxigênio Embaixo dos bancos Em casos de grande emergência O oxigênio terá durabilidade de uma hora Segundo acessório Airbags estão posicionados no corredor E debaixo de cada janela desta aeronave De fora a fora Terceiro acessório Extintores de incêndio blindados de cockpit Estão posicionados no teto deste Legas Em caso de emergência O piloto pedirá para que os passageiros Coloquem imediatamente O cinto de segurança de três pontos Em seguida será acionado o travamento Das portas das cápsulas blindadas E revestidas com manta anti-chama Os airbags estão disparados No milésimo de segundo do impacto Formando um colchão inflável Que amortecerá o atrito das cápsulas No solo e entre partículas externas Por último, os extintores de incêndio Acionados em funcionamento automático na aeronave Façam uma boa viagem Aproveite a viagem com conforto e segurança Jota Cápsula Jota Cápsula O futuro da segurança aérea Eita nóis! Eu estou aqui com o Jota Cápsula de novo Menino, estou encantada Com o quanto você despertou a curiosidade Interesse do povo brasileiro Nessa tua criação Parabéns! Então, Eliane Você vê, despertou Porque um projeto desse O telespectadores Ele é inteligente Ele tem medo de avião Ele tem medo de avião Além de ele ter medo de avião Um projeto desse Ele pode gerar muita renda e emprego Para o nosso país Claro! E aqui é tão rápido Não dá para a gente explicar tudo Sim, é Por isso que a gente deixa o contato Na verdade O Jota Cápsula vai sim colocar em prática essa invenção Está em busca de parceiro Estou em busca de parceiro E principalmente se for brasileiro Porque o nosso país Você sabe que tem milhões de desempregados Nossa, vai ser bárbaro Viu, Eliane? E o que acontece? A Jota Cápsula hoje Se ela ser instalada no Brasil Ela pode gerar muitos empregos E além disso Salvar vidas no Brasil e no mundo No mundo Imagina os aviões do Brasil Do mundo todo Do planeta Vim colocar os três acessórios aqui Nossa! Então será fantástico, né? Salvando vidas E gerando emprego no nosso país Poxa, aí é tão fácil, né? Vamos falar com o senhor e com a senhora Aí no caso aí Falou emprego político também Político com visão Que quer ser parceiro do Jota Vamos passar seu telefone Olha Mato Grosso 6599 536633 E o Face E o Face Jota Cápsula Maceda Vai lá que você vai ver Todos os clipes Do avião caindo no solo Do avião caindo em alto mar Vai lá no meu Face Que vocês vão ver tudo A invenção do Jota Cápsula Adeus medinho de andar de avião Com Jota Cápsula Adeus medinho Obrigada Curte esse VT aí Sejam bem vindos a bordo do voo do Jota Cápsula Senhores passageiros Este Boeing possui os três acessórios de segurança Primeiro acessório A cabine blindada cockpit Que é mais resistente que o aço Observamos também um cilindro de oxigênio Embaixo dos bancos Em casos de grande emergência O oxigênio terá durabilidade de uma hora Segundo acessório Airbags Estão posicionados no corredor E debaixo de cada janela desta aeronave De fora a fora Airbags de grande porte Terceiro acessório Extintores de incêndio blindados de cockpit Estão posicionados no teto deste Boeing Em caso de emergência O piloto pedirá para que os passageiros Coloquem imediatamente O cinto de segurança de três pontos Em seguida será acionado O travamento das portas Das cabines blindadas E revestidas com manta anti-chama Liberando automaticamente o oxigênio aos passageiros Os airbags estão disparados No milésimo de segundo do impacto Formando um colchão inflável Que amortecerá o atrito das cápsulas No solo e entre partículas externas Por último Os extintores de incêndio acionados Em funcionamento automático na aeronave Façam uma boa viagem Aproveite a viagem com conforto e segurança J-Cápsula é um projeto brasileiro e inovador J-Cápsula o futuro da segurança aérea Agora vou tirar o leitinho da vaca Rapidinho eu volto já O pessoal eu e Teixeira estamos aqui para dar aquela dica de saúde beleza Falar desse produto que é sucesso de vendas em todo o Brasil e é lançamento É o argã né Teixeira É isso aí Eliane Para falar a verdade mesmo O argã é novo aqui no Brasil nesse formato de cápsulas Sim O argã é usado no Brasil Todo mundo usa todo mundo conhece Mas em forma de shampoo e de loções Então as pessoas usam para melhorar o cabelo Para melhorar as unhas e a pele especialmente Agora nós temos o argã em cápsulas Você toma duas cápsulas logo de manhã E aí você vai ter um trabalho no seu corpo de dentro para fora Um tratamento né Exatamente é um tratamento muito completo E principalmente a queimador de gordura Esse talvez seja a maior qualidade desse produto É o argã É o argã É o óleo de argã Queima a gordura De fato queima muito a gordura Por isso que vocês podem ligar para o 0800-887-0453 Pode ligar e cobrar também no telefone fixo que é 11-2473-3982 Receber esse aqui que é conhecido como o ouro marroquino É esse produto Que tão raro que é Ele é considerado assim um bem da humanidade Na verdade Reconhecido pelo Nesco Ele é produzido no Marrocos Só o Marrocos produz isso aí Caramba e agora que passinho para vocês gente Basta ligar e receber em qualquer cantinho no Brasil 0800-887-0453 Pode ligar de segunda a sexta-feira em horário comercial Vamos até 8 da noite Porque a gente quer todo mundo bonito, feliz, magrinho e saudável Exato Eliane Das 8 às 20 horas de segunda a sexta-feira Bora ser feliz com o óleo de argã Obrigada Teixeira Um abraço O comadre, o comadre Eu estou aqui com o Teixeira E Teixeira vai dar aquele recado de homem para homem Para o senhor, o comadre É verdade Eliane, é verdade Eu gosto muito de falar de homem para homem Na verdade nós homens temos uma pequena glândula Que se chama próstata É próstata porque está na frente da bexiga Está na frente da bexiga, embaixo E ela tem uma série de conexões É onde inclusive ela faz a procriação Ela te ajuda a procriar E também ao mesmo tempo te ajuda a ter desejo sexual Então a próstata é algo muito sério Para você fazer de conta que não é com você Eu tenho aqui o licopeno MEI 40 Plus Olha aí ó Esse produto é um sucesso de vendas no mundo inteiro Na Europa, nos Estados Unidos Todo mundo usa licopeno MEI 40 Viu Eliane? Prevenção né, porque é problema É, bota problema nisso aí Opa, o inchaço da próstata gente Mas tem mais, nós mandamos quatro meses de tratamento Do licopeno MEI 40 Você toma duas cápsulas logo no café da manhã E vou te mandar ainda um companheiro do licopeno Que é o Regenerador 500 Que é para ajudar a assumir com sequelas Aquelas sequelas que a hiperplasia deixa Como por exemplo, infecções urinárias Pedra de rins, hemorroidas É uma coisa comum Caramba Todas coisas ruins E o Regenerador 500 some com tudo isso aí Eliane Olha gente, deixa eu te falar uma coisa Não é para o senhor que já está com problema na próstata não É para o senhor que vai evitar futuros problemas É a prevenção Exatamente Com licopeno MEI 40 Plus É verdade Eliane Depois dos 40 anos Ao redor de e depois de Depois dos 40 anos a próstata começa a inchar É um processo benigno em 93% mais ou menos Mas é um problema E em 7% você pode ter um câncer Caramba É por isso que é tão importante Você ligar Você atacar esse problema preventivamente E ligar no 0800-887-0453 Não precisa correr e ligar agora não Pensa, pode ligar de segunda a sexta-feira Das 8 da manhã até as 8 da noite No telefone fixo também pode ser a cobrar 11-2473-3982 Vai receber aí na sua casa sem pagar frete né Perfeitamente Eliane O licopeno MEI 40 Plus E o REG 500 Para você se cuidar Tá bom? Obrigada Teixeira Obrigado El Vovô A vaca vai pegar o senhor Ai meu Deus do céu A vaca Corre, corre a vaca Vem Ai meu Deus Ai, ai Tá no chifrado na minha boca Ai, ai Ui, ui Ai meu Deus do céu Mas vamos correr e ouvir o programa da Encamando Ai meu Deus do céu Agora quero agradecer a Tesson Eventos de Jundiaí Essa empresa bacana Que faz a locação Que aluga som Painéis de LEDs Iluminação Som Tudo que você precisa pra uma festa É só você fazer contato com o Thomas no telefone que tá aqui Desce o nosso sonoplasto Olha o nosso som do nosso programa como tá bacana Tesson e eventos também nos programas de TV Mas enfim Aquela festa de aniversário Casamento Enfim Formatura Enfim Faça contato Viu? Tesson e eventos de Jundiaí Parceira do programa Eliane Camargo Agora ela chegou Akumadi Sula Mazurega cantando lindamente pra nós Eu nunca pensei que tivesse fim O amor que você demonstrou a mim Foi tudo mentira Eu acreditei Você me enganou Me abandonou Juro que chorei Juro que chorei Vivo a implorar Mas você não quer No meu coração Faz tudo o que quer Faz tudo o que quer Mas o tempo passa Ei de te esquecer Eu sou infeliz Mas serei feliz E você vai ver E você vai ver Você não pensou No mal que me fez Só espero um dia Chegar minha vez Você vai sentir A falta de mim Você vai chorar Mas eu não vou ligar Vou fazer assim Sem o meu carinho Sem o meu carinho Você não vai ficar Vai sentir saudade Vai querer voltar Mas juro por Deus Não te aceitarei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Você não pensou No mal que me fez Só espero um dia Só espero um dia Chegar minha vez Você vai sentir A falta de mim Você vai chorar Você vai chorar Mas eu não vou ligar Vou fazer assim Sem o meu carinho Sem o meu carinho Você não vai ficar Vai sentir saudade Vai querer voltar Vai querer voltar Mas juro por Deus Não te aceitarei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Pois eu quero ainda Ver você chorar Como eu chorei Agora tem um recadinho especial Oi pessoal Agora eu quero falar com vocês Que ainda não conhecem Os benefícios do ômega 3 E com o senhor e a senhora Que já fazem uso Dessa suplementação alimentar Conheça agora Ômegas Premium O mais completo do mercado Porque além de ômega 3 Ele traz na sua fórmula Óleo de chia Óleo de cártamo Óleo de coco Óleo de linhaça E vitamina E Tudo em um único produto Esse aqui Um produto completo Para toda a sua família Com matéria-prima de qualidade E feita com mais alta tecnologia Sempre pensando na sua saúde E no seu bem estar Anote o telefone Para você receber aí na sua casa Sem pagar frete 0800-887-0453 Ou 11-2473-3982 Ômegas Premium Vai te dar mais vigor e energia Os médicos recomendam Três coisas Atividade física Alimentação balanceada E a suplementação com ômega E já que o nosso corpo não produz É bem mais barato você ingerir essas cápsulas São tantos benefícios Que não daria para explicar tudo aqui para vocês Gente Liga lá para vocês terem mais informações 0800-887-0453 Ligação gratuita Ou 2473-3982 E pode ser a cobrar De segunda a sexta-feira Das oito da manhã Até as oito da noite A promoção para quem ligar é simples Você vai receber um produto completo E de qualidade Por um preço incrível A vista tem desconto Pode parcelar no cartão de crédito Se você não tem cartão Você pode comprar no boleto Com prazo Então não perca mais tempo Faça seu pedido Porque se você procura mais qualidade de vida e saúde Você encontrou Ômegas Premium Anotou? Se cuida com o MAD Com o MAD Com o mais completo suplemento alimentar do mercado Ômegas Premium Então vamos cantar mais Vamos Agora você vai falar Mardozou, meu bem? Não, agora eu vou cantar aquela Não está sendo fácil Ixi, Maria Como é que é? Você tá na fossa Tô nada É a música que tá, ué Tá assim Aplausos pra Sula Mazurega Tô vendendo alegria, graças a Deus Ótimo Todo dia ao amanhecer Quanto mais tento te esquecer Mas me lembro Não tem jeito Desde quando eu te conheci Nunca mais te tirei daqui Do meu peito De que jeito? Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil Viver assim Você está grudado em mim Quando eu tento me divertir Nos lugares que eu quero ir Você sempre está De algum jeito está Eu te encontro em qualquer canção Você vive em meu coração Eu aceito Não tem jeito 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 Não está sendo fácil 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 Viver assim Você está grudado em mim Se você ainda quiser voltar Não demore, eu não sei ficar Desse jeito Não tem jeito Não precisa nem me avisar Basta apenas você chegar Do seu jeito Qualquer jeito Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil viver assim Você está grudado em mim Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil viver assim Você está grudado em mim Eliane, vamos lá Bem alto Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil viver assim Você está grudado em mim Todo dia Ao amanhecer Obrigada Obrigada, meus bens Obrigada, minha linda Sula, quem está querendo ir embora já? Vamos passar seu telefone de show Eu quero fazer mais um negócio Cossê Vamos Vamos passar seu telefone de show primeiro Enquanto o desse Ó, um está passando rodapé O outro eu esqueci de copiar Eu não decoro nem a pau Juvenal Está aí, está aí Mas vai o outro 11 São Paulo 949-4384-11 Olha, decorei É da Dega lá, para beber pinho? Não, esse é meu celular mesmo Eu mesmo que vou atender Pode ligar quem vai falar com você Sou eu Olha lá, tem um fã-clube pedindo Pássaro livre, cara Olha Pássaro livre Pássaro livre Eu sou a mulher que sempre te amou E o moço é bonito, né? Lindo e solteiro Toma de mim Solteiro e rico, vai Pássaro livre Agora ela vai cantar a musiqueteira E aquele papo 949 Já falou, já falou Ai, meu Deus, você me desconcertou, Eliane Eu estou... Agora você acabou comigo Com o Mad 119449-4384-11 Acabou Deixa eu te falar Eu vou fazer uma coisa aqui de improviso Porque eu gosto de você Eu sei, eu também adoro você Porque você tem um timbre diferenciado Que é só teu Pássaro livre, seu grande sucesso Gostaria que um dia você viesse Para cantar inteira Eu venho Essa música que foi seu primeiro sucesso Estava paquerando, você viu, né? Eu estou vendo que você está paquerando, com o Mad Ai, meu Deus Com o Mad Estou brincando, gente, mas é sério Deixa eu te falar Você como compositora Eu gravei várias músicas suas E uma das músicas que é Das mais tocadas hoje no rádio Que eu gravei no meu CD mais recente É uma música que expressa um pouco do seu lado safadinha É, e real É o que acontece com todas, né? Eu vou pedir... Vamos improvisar Eu queria que o Décio deixasse o seu microfone aberto Para a gente fazer essa música que é sua Que eu gravei no meu CD novo Que é uma das mais tocadas Que se chama Comigo Você Faz Amor Comigo Você Faz Amor Uma composição da Sula Mazureira Pode ser você, eu... E eu tive a honra de a Eliane Camargo gravar Essa música aí Eliane Camargo Safadinha que só Bora Comigo Você Faz Amor Quem disse que nós não ia ser dupla? É ela que dorme contigo Mas eu é que sou o seu abrigo A sua paixão É ela que queima em desejos Mas eu é que tenho os seus beijos E o seu coração Pra ela você não se entrega A mim você nunca se nega Me dá prazer, me dá calor Com ela só vida sem nexo Com ela você só faz sexo Comigo Você Faz Amor Mesmo assim Estou morrendo de tanto ciúme Fica comigo e me assume Não aguento mais te ver com ela Mesmo assim A noite passa e eu nem dormi Estou sozinha e você está aí Dividindo a cama com ela Pra ela você não se entrega Pra mim você nunca se nega Me dá prazer Me dá prazer, me dá calor Com ela sua vida sem nexo Com ela sua vida é sem nexo Com ela você só faz sexo Com ela você só faz sexo Comigo você faz amor Mesmo assim Mesmo assim Estou morrendo de tanto ciúme Fica comigo e me dá prazer Fica comigo e me dá prazer Fica comigo e me assume É chique É chique, essa música é boa, né, Eliane? É, deixa eu pôr pro lado de cá Comadre, eu só sei entrevistado lá de cá Ué, cada um tem um jeito de ser E combina o jeito que é, né? Você é assim também? Eu tenho minhas manias Lugar certo de sentar Você vai dormir acompanhada do mesmo lado da cama Não, eu só tenho uma mania assim Eu tenho, aliás, umas manias que Não é frescura, mas é o meu jeito Eu, se eu acordar no bebê café, eu não acordei E eu levo mais ou menos uma hora Pra conseguir acordar direito, entendeu? Aí eu já acordo animadinha Ah, não, eu tenho que tomar o café, né? Roberta sabe disso, minha prima Roberta Almeida, lá do Moçambos E outra mania que eu tenho Que não é frescura, eu acho Eu tenho que dormir com quatro travesseiros É dois pra eu deitar Um pra abraçar E outro pra pôr entre as pernas Senão parece que eu não durmo E onde o caboclo fica nessa? Abafa o caso, tchau, comadre Ele fica lá, né, com ela É, como tá na música, né? Você fica sozinha Obrigada, minha linda Tchau, querida Tchau, meus bem Uma salva de palmas pra Sula Mazurega Vou dar um recadinho, vorto já Oi, pessoal Eu tô aqui com o Teixeira Pra gente falar pra vocês De um óleo raro Que conquistou todo mundo Que é o óleo de argã É verdade, Eliane É verdade O argã, ele é um amêndoa Não é? É marroquina E ele tem a capacidade Entre muitas que ele tem É, por exemplo Ele é um energético muito potente Ele queima gorduras Ele faz com você queimar gorduras Mas isso não é o principal Ele atua, por exemplo No aparelho digestivo Fazendo com que você tenha Uma assimilação dos nutrientes Perfeita E ele atua no fígado Por exemplo Regulando os colesteróis Você aumenta o colesterol bom Diminui o colesterol ruim Tem uma série de coisas Que não dá pra gente Enumerar num comercial Tá certo? Liga pra gente Que lá a gente se dá Uma explicação técnica Sobre o produto Sim, e é legal Porque como a ligação é gratuita Você pode perguntar à vontade Pode ficar no telefone Perguntando, gente 0800-887-0453 Você vai ligar Tirar todas as suas dúvidas E receber Sem precisar pagar frete O óleo de argã Argan, aquele mesmo comadre Que a gente quando compra shampoo O shampoo é sempre mais caro Quando tem argã Porque faz bem pro cabelo Tem 2% de argã Aqui é 100% Aqui são cápsulas de 1 grama São 2 gramas por dia Porque você vai passar lá no cabelo O cabelo vai ficar lindo Agora imagina você ingerindo isso Vai fazer aquele É de dentro pra fora esse tratamento E outra coisa, Eliana Você compra 3 meses de tratamento E vai ganhar o quarto mês de presente Palavra de Teixeira Beleza Ó, o povo gosta mesmo é de ganhar presente Então você pode ligar lá E fica mais bonita No 0800-887-0453 Obrigada Teixeira Obrigado Eita coisa boa Eu e Teixeira estamos aqui Vamos dar um recado pros homens do meu Brasil Falar do inchaço da próstata, gente Eu tenho uma dúvida A gente tá tanto tempo falando Desse produto maravilhoso Que é o licopeno menos 40 Já que os homens A maioria tem esse problema Que diminui o desejo sexual Que impede de ter filho Qual a idade pra começar um tratamento Pra evitar isso? Olha, eu te diria que Não existe uma idade mínima A base da idade Onde acontece o problema da hiperplasia É ao redor de 40 anos Aí vai crescendo Por exemplo, quando chega aos 60 anos Mais de 60% dos homens Tem a próstata inchada Caramba Mais de 60% Então aí vai indo Chega um ponto Eu te diria o seguinte Que 100% dos homens Vão ter hiperplasia Caramba Quanto antes começar A prevenir melhor Eu acho Eu não vejo Eu falo isso Como vendedor E como usuário Tá Eu não tenho nenhuma dúvida De que a prevenção É a melhor medicina que existe Porque ela dói Menos no bolso E menos no corpo Tá vendo gente Então bora ligar 0800-887-0453 Ou 2473-3982 Pra você começar agora A prevenir Esses problemas de próstata Que atrapalha tanto o compadre Lembrando que a gente manda também o Regi500 Exatamente Esse é completo Esse aqui é bom pra caramba A Comadre vai tomar também E vamos mandar ligar né Porque tem muita dúvida É muita informação É bom pra tanta coisa Como a ligação é gratuita Ou vocês podem ligar a cobrar Anota aí 0800-887-0453 Ou 2473-3982 Pode até ligar a cobrar Exatamente Até a cobrar Tá vendo Vamos se cuidar povão Com o licopeno Men 40 Plus Obrigada Teixeira Obrigado eu Renan Então vamos cantar Com esse moço Ele foi dupla sertaneja Agora tá em carreira solo E vai cantar pra nós Aplausos pro Carlos Augusto Eu tenho duas violas Que são as minhas riquezas São dotadas de beleza E dou muito bem com as duas Uma madeira Outra carne Numa intimidade louca Brincamos de boca a boca E vamos além da lua Essa mata meus desejos Com as duas curto a vida São de formas parecidas Principalmente nuas Duas joias preciosas Que eu toco nelas com jeito Esse nosso amor perfeito Graças a Deus continua Uma chora quando eu canto Outra me tira da rua É de uma força tão grande Minha paixão pelas duas Uma chora quando eu canto Outra me tira da rua É de uma força tão grande Minha paixão pelas duas Lá no meu chão em seresta Rodeado de pirilampos Aves noturnas do campo Responde dando alame Sinto a presença dos anjos Ouço um coral afinado Com as violas do lado Não há quem não se acalme Nessa penumbra celeste Deus do infinito me ajuda Isso uma estrela muda Riscando seu lindo charme Olho pra cima e agradeço Recolho as companheiras Guardo a viola de madeira E fico com a viola de carne Uma chora quando eu canto Outra me tira da rua É de uma força tão grande Minha paixão pelas duas Uma chora quando eu canto Outra me tira da rua É de uma força tão grande Minha paixão pelas duas É de uma força tão grande Minha paixão pelas duas Carlos Augusto Ai, que moda boa Tudo bem, compadre? Comadre, melhor agora, né? Você tá bonito com essa bota Olha, dois Parecendo dupla de dois Dupla de dois A sua brilha mais que a minha É, eu passei um chiclete aqui É de jacaré? Sua? Não sei Não é do reizinho, não, né? Não Essa minha é Ah, então é mais cara que a minha Ele disse que essa minha É couro de sogra Eu quero uma dessa aqui Eu quero pisar na minha sogra Você quer da sua? Eu quero, eu quero uma da minha sogra, então Se eu levar ela lá Será que ele faz lá pra mim? Faz Ah, eu vou levar, então Viu? Poxa, que bacana, né? Você tá seguindo o solo É, mas acho que vai ter Grandes momentos aí De surpresa aí Viu que vai vir aí? Porque eu tô vendo Você tá anunciando o show Você tá fazendo o show sozinho 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 Mas acho que a carreira sola minha Foi tão curta Ah, já vai acoplar Já vai acoplar, já É que é tão gostoso Ser dupla, né? É Você não viu eu cantando Com a Sula Manzureka aqui? Não ficou bonito? Eu tenho uma loucura Pra ser dupla Eu tenho vontade ainda Olha lá o Paulete lá Talvez, né? Olha, novidade, tá vendo? Entendi Novidade Bom, enquanto isso não acontece Canta mais uma, então Vamos lá, então Depois deixa passar o telefone Tá passando toda hora Depois você fala pra ver Esse compadre anotou certinho Não, compadre anota Tá certo, então Carlos Augusto Veja bem O estado em que você me deixa Meu coração Tá pedindo arrego Pra minha cabeça Até agora Não consegui te entender, mulher Você dá mole Me assanha Depois não me quer Você fica Fica o tempo todo Me dando bola Mas escorrega Na hora cá Tira o corpo fora Não sei, amor Por que você faz isso comigo? Será, será que não percebe Que eu tô a perigo? Eu tô a perigo Pouquinho por você Que bota fogo em mim Mas não me dá prazer Eu tô a perigo Explodo qualquer hora Eu não aguento mais Esse seu chove não bolha Eu tô a perigo Pouquinho por você Que bota fogo em mim Mas não me dá prazer Eu tô a perigo Explodo qualquer hora Eu não aguento mais Esse seu chove não bolha Você fica Fica o tempo todo Me dando bola Mas escorrega Na hora cá Tira o corpo fora Não sei, amor Por que você faz isso comigo? Será, será que não percebe Que eu tô a perigo? Eu tô a perigo Pouquinho por você Que bota fogo em mim Mas não me dá prazer Eu tô a perigo Explodo qualquer hora Eu não aguento mais Esse seu chove não bolha Eu tô a perigo Pouquinho por você Que bota fogo em mim Mas não me dá prazer Eu tô a perigo Explodo qualquer hora Eu não aguento mais Esse seu chove não bolha Carlos Augusto Eu não sei por que essa mulherada faz isso com a gente É porque você não dá a cachaça que você deu pra mim Oh, meu Deus Fala em cachaça Uma cachaça dessa que você deu pra mim É velho barreiro, né? É velho barreiro É um veludo descendo isso aí Eu já fiz até um mexando É um veludo Claudinho, César Muito obrigado Dessa apoio aqui Mandar esse presente pra ele Mas eu acho bacana a gente mostrar na TV Porque todo mundo, quando fala de velho barreiro Embora eu sei que é uma das preferidas Se não a preferida aqui do país A gente só imagina aquela garrafinha redonda tradicional A tradicional, né? Não, mas velho barreiro tem muita coisa Imagina que tem uma linha de cachaças Inclusive saborizadas, né? De café E é bonita, né? Vou até pegar, vou até pegar Olha isso, gente É exportação? Também É que aqui o pessoal não sei Ela é uma cachaça um pouquinho Ah, eu vou falar, não aguento Eu vou achar um pouquinho cara Quanto? Né? Acho que está em torno de 300 Ah, vale a pena Vale, claro Só o sabor dela Só a embalagem e tudo Mas, ó, minha fama corre mundo Deixa eu contar pra vocês O que aconteceu comigo Um dia desses num show Em Minas Gerais No sul de Minas Estava acabando o rodeio já E eu já ia entrar E o prefeito da cidade falou Não! Não! Você não pode entrar Eu falei, por quê? Eu mandei buscar uma cachaçinha Lá na fazenda Nossa! Aí eu falei, prefeito, pelo amor de Deus Acaba o rodeio O show tem que começar Não, não Pega pra sua banda aí Tocando aí Você vai tomar um aqui comigo Pois a banda foi lá, né? Naldo Boy Na época, acho que Fábio Toledo Sei lá E tascou a cantar Até vinha a pinguinha Veio Opa! Renato, leva essa aqui embora, Renato Tem que programar pra frente ainda, Renato Olha, eu estou falando de show Porque também você vai vender Tem o show Enquanto eu boto minha cachaçinha ali Olha o número de show Pra te contratar É 9, 011, né? 9, 7107-4051 9, 7107-4051 Só falar com a Helena Aquela mulher bonita Até que, enfim Eu só tive cueca, meu, de empresário Mulher bonita e loira É, loira que é o problema, né? É brincadeira É brincadeirinha Obrigada pela pinga Obrigado a você Vai com Deus Obrigado, viu? Tá bom A pausos pra ele Vou dar um recadinho Tchau, obrigado Oi, Teixeira Tudo bem? Comade, compade Agora mais que o compade Sabe aquele comichão, compade? Quando ele, ó Todo mundo fala, né? Perda do desejo sexual Olha Nós vamos falar com vocês Do licopeno Men-40 Plus Que vai te devolver esse comichão, viu, compade? É ou não é? É verdade, Helene Na verdade, o licopeno Men-40 É um clássico na Europa Nos Estados Unidos E agora no Brasil Na verdade é o seguinte Ele trata de uma coisa Que não há remédio no mundo inteiro pra tratar Ele trata da hiperplasia benigna prostática Nós vemos muitas campanhas aí Sobre câncer de próstata Muito louváveis e tudo Mas para a hiperplasia Não existe nenhuma campanha Aliás, as pessoas muitas vezes Nem sabem que tem próstata E quando sabem que tem Não sabem o que fazer Já está inchada Começa a inchar Já está inchada E aí ele começa a ter problemas De falta de desejo sexual Começa a aparecer um monte de efeitos colaterais Como pedra de rins Pedra de bexiga Hemorroidas E muitas coisas mais Que aparecem E o cara não sabe porque que foi Então duas cápsulas do Olicopeno Plus Men 40 Por dia É tudo de bom Vai evitar tudo isso Evita tudo isso Então é só você ligar Olha só gente 0800-887-0453 Ou 2473-3982 A comadre não fica triste não Mas o compadre também pode tomar Porque nós vamos mandar esse regenerador Esse é presente Junto? Junto? É esse aí é presente E você pode ligar de 8 da manhã Até as 8 da noite Que você está ganhando Na compra do Olicopeno Você vai ganhar O REG500 Nós vamos ficar até amanhã aqui Não vamos conseguir falar Todos os benefícios do REG500 Liga lá Que as meninas vão explicar Para você O que isso aqui é bom É bom demais Esse é bom para mais de metro É bom demais 0800-887-0453 Ou 11-2473-3982 E aceitando ligação a cobrar Para você tirar todas as dúvidas Tanto com bad quanto com mate Né Teixeira? Perfeito Obrigada Muito obrigada Já está na hora de pegar O caminho da roça E ir embora gente Tudo que é bom dura pouco Obrigada pela companhia Doce Estudo Viu? Semana que vem A gente volta com muito mais Que Deus abençoe Esse estudo Até lá Tchau 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 Tchau